O Gaspar Rodrigues pergunta, por que a parte da face devemos começar quando tratamos a assimetria? Terço médio, malar, normalmente inicia no terço médio da face. Faz o terço médio anterior, médio lateral e médio lateral, né? E aí você vai fazendo reconstrução da zona compartimental medial, osso zigomático e arco zigomático do seu paciente. Normalmente a região do terço médio é a que a gente mais dá atenção, porque a área da face, do nosso rosto, onde estão, é a área mais nobre, porque nela você tem o nariz, você tem o maior acúmulo de zonas compartimentais, tem o maior acúmulo de gordura na face, é na região do terço médio. Então é a área que mais precisa de atenção para você conseguir devolver a topografia dérmica da face, para você conseguir devolver os contornos faciais do seu paciente. De nada adianta ficar fazendo o nariz, ficar fazendo o lábio, sem ter reestruturado as zonas compartimentais mediais, tá? Legenda Adriana Zanotto